Atualmente eu tô bem poderoso no nosso servidor de Ben 10, até porque eu tenho um Omnitrix definitivo, que por muitos é o Omnitrix mais forte de todos. Porém, hoje eu vou atrás de um novo desafio. O meu objetivo de hoje é passar do desafio do Bericus e da Serena pra ter o controle 100% do Alien X. E isso vai ser muito difícil. Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Mano crazy, mano crazy, preciso falar que você tá tomando uma galinha. Cara, eu acabei de tomar uma galinha, mas eu não tenho cela pra colocar nela. Eita, e aí? Mano, você tem uma Fênix ali que cada 10 dias ela faz de boa noite e você não fala nada. Vamos combinar com uma Fênix pra uma avestruz galinha é muito melhor que uma Fênix, né, velho? Ah, só a Fênix não tem o Moicano do Neymar. Tá, aí você ganhou. Você viu? Você ganhou no argumento, você ganhou no argumento. Mas aí, o que você quer falar comigo, meu mano? Eu descobri o dia do ataque, velho. Dia do ataque? É? Você esqueceu da conversa que a gente teve? Não, lembrei, lembrei. Qual vai ser o dia do ataque? Bom, basicamente o Fênix, ele veio falar comigo e parece que ele e o Fuyuki vão vir atacar a sua casa. A minha casa? Mas quando? Hoje. Hoje? É, me avisaram em cima da hora, velho. Eu já tô preparando aqui pra fazer meu Million Carne Tricks porque o negócio tá ficando feio. E por que o Fuyuki tá envolvendo nisso? Sendo que eu ajudei o Fuyuki no primeiro dia dele. Dei dinheiro pra ele, mano. Eu também. Eu vendi pra ele lá. Ah, cobrei o negócio mal barato e cobrei um dólar por um Omni Tricks, mano. E o cara vai vir atacar, gente. Ele deu a louca. Ele tá do lado do Hashinx. É isso? Demorou, mano. Muito obrigado pela informação. Tô aí, ó, um dinheiro aí, ó. Que isso, hein? Valeu, eu tô me junto. Um dólar? É, mano. O carinha que mora logo ali sempre vai te dar um dólar. Obrigado. Então eu vou voltar aqui toda hora, velho. Que isso? É nóis, mano. Pra quem não se lembra, muitas coisas estão acontecendo no nosso servidor de Ben 10. Então eu vou refrescar a memória de vocês. Bom, há um tempo atrás, sem querer, o Herbert destruiu a casa do Hay Jinx, recalibrando o Omni Tricks dele. O Hay Jinx ficou muito bravo e saiu da vila. E eu comecei a espionar o Hay Jinx e descobri que ele e o Herbert estavam armando um plano para destruir minha casa. Só que tudo isso era fake. Até porque o Herbert chegou em mim e falou que ele tava enganando o Hay Jinx. Opa, meu amigo. Opa, e aí, meu rei? Como você tá? Eu tô bem, velho. Eu tenho que falar uma coisa muito séria com você. Uma coisa séria? Até que chegamos à conclusão que a minha casa vai ser atacada hoje. Então eu tenho que armar um plano de defesa. E eu acho que eu já tenho um plano de defesa. Bom, galera, aqui comigo eu tenho o Omni Tricks, que no caso é o Omni Tricks definitivo. E eu tenho o total de quatro páginas de aliens. E se eu for passar aqui as próximas páginas, tá incompleta. E sabe qual é esse único alien que tá faltando? É simplesmente o Alien X. O alien mais forte de todo o Omni Tricks. E pra eu conseguir me transformar no Alien X, eu preciso de 50 de XP. Mas isso daqui não é nem os maiores do problema. Vocês vão entender, galera. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos ir atrás desses 50 de XP. Que eu sei em algum lugar que eu posso tá ganhando XP. Eu não sei se vai ser rápido, eu não sei se vai ser demorado. Mas eu vou ficar aqui com o XLR8 aqui rapidão. Por conta da regeneração dele. Mas aqui nessa casa, galera, eu tenho que ir meio que uma farm de XP automático. Até porque aqui nascem uns bichos bem diferentes. E eu não quebrei o spawn deles. Então eles sempre vão tá nascendo. E esses bichos aqui, eles dão um XP legal, se eu não me engano, ó. Nasceu alguns aqui, ó. Vou derrotar aqui. É, se bem que o XLR8 não tem força, né, galera? Então... É, mas se bem que não dá pra derrotar rápido. Ó, eles dropam até que um XP favorável, galera. Tanto que derrotando literalmente dois aqui, eu já consegui um de XP. E olha que eu tô com 35. É bastante XP. Mas tá nascendo bem pouco, cara. Eu acho que eu sei um lugar onde eu posso tá conseguindo XP mais rápido, galera. Mano, esses efeitos do XLR8 correndo é muito irado, velho. Mas beleza, eu não vou ficar com o XLR8. Eu vou virar aqui o Arraia Jato. Porque, galera, seguindo aqui na frente, tem outra farm de XP. Que no caso é derrotando uns robôs que nascem aqui. Esse robô, ele é bem mais forte do que aqueles bichos, né? Então pra lutar contra os robôs, é bom eu me transformar no Gosma. Porque além do Gosma ter a regeneração mais roubada de todas aqui do Adam do Ben 10, ele tem força 3. Ou seja, ele é mais forte do que o XLR8. Então pra farmar aqui nesses robôs que são mais fortes, eu acho que vai ser mais fácil. O único problema é que até agora não tem nenhum robô, galera. Mas tá aqui os dois spawn deles, mas talvez eles demorem um pouquinho pra nascer. Mas eu tenho certeza que assim que eles nascer, galera, dá pra conseguir muito XP, cara. Olha, ó, nasceu aqui, ó. Ó, eles é bem forte, galera. Ou seja, eu não posso tomar dois hits seguido deles. Se eu tomar dois hits seguido deles, já me dá uma quebradinha aqui, né? Vamos lá. Ó, consegui aqui pegar um lugar. Beleza. Ó o XP, galera. Nossa, já consegui um XP. Derrotando um, eu já consigo mais de um XP. Então é realmente bem mais fácil eu farmar com eles do que farmar com aqueles bichos lá, velho. Só que eles também é bem mais forte, tem que tomar cuidado. Ó, mas olha isso. Dois de XP derrotando só um. E como eu descobri o método de farm de XP, eu comecei a derrotar vários e vários robôs. Até porque pra conseguir liberar o Allen X, eu precisava de 50 de XP. Galera, eu acho que eu liberei. Eu acho que eu liberei com 40... Liberei com 40 de XP. Não era nem 50. Era 40 de XP. E aqui eu tenho um Allen X. Só que agora temos outro problema. Toda vez que eu for usar o Allen X, eu vou ter que usar 5 de esmeralda pra usar ele por pouco tempo. E pra usar ele por alguns minutos, eu tenho que gastar 10 de esmeralda. E esse que é o problema. Toda vez que eu for utilizar o Allen X, eu vou ter que gastar esmeralda. Mas eu arrumei uma solução, galera. Eu posso convencer o Béricos e a Serena de deixar eu utilizar o Allen X 100%. Toda vez que eu quiser. Assim como o Ben conseguiu em Omniverse. Então eu vou tentar negociar aqui com eles. Então, vocês aqui que é a voz da compaixão e a da raiva, eu tenho que falar com vocês uma negociação. Aqui no nosso servidor de Ben 10, tem vários heróis e tá surgindo alguns vilões. Se vocês me emprestar o poder do Allen X, eu posso acabar com os vilões e fazer todo mundo ser herói. Eu aceito. E eu reprovo. Mas o porquê você... Não vira as costas pra mim não, cara. Por que você não aceita? E você só está pensando nos seus ideais e por motivos próprios e tolos. Pois se sua casa não estivesse sendo ameaçada, você não viria a falar com a gente para usar o poder do Allen X. Ah, cara, não precisa ser tão duro assim, não é verdade, Serena? Pior que ele tem razão, mas como a sua voz da compaixão, eu prefiro salvar todo mundo. Cara, eu tô vendo que vai ser difícil convencer os dois. O que eu posso fazer pra convencer os dois? Bom, existe uma maneira de você conseguir usar o poder do Allen X. Mas pra isso, você vai ter que passar por um desafio que eu irei te propor. Mas, Bericus, você não precisa ser tão rude. Ajude o garoto. Só irei ajudar caso ele cumpra o desafio. Ai, cara, os dois sempre vão ficar discordando e eu sou a voz da razão. Então, pra eu conseguir convencer os dois, eles têm que concordar comigo. Então, beleza, Bericus, qual é o seu desafio? Bom, para você conseguir usar todo o poder do Allen X, você terá que derrotar o Ender Drago. Assim, provando que você é capaz de usar todo o poder do Allen X. Ai, cara, então eu tenho que derrotar o Ender Drago e eu voltei pro mundo normal. Bom, missão dada é missão cumprida. Eu preciso derrotar o Ender Drago. E eu tenho um plano... Galera, se eu for olhando aqui os aliens que eu tenho liberado... Goblin! Ô, meu Deus, Goblin. Deixa eu derrotar esse Goblin aqui, galera, que também é sacanagem ele me bater enquanto eu tô falando, né? Mas, beleza, se eu for olhando aqui nos aliens, eu tenho simplesmente esse alien aqui, ó. O Mega Olhos. E toda vez que eu me transformo no Mega Olhos, eu simplesmente ganho 16 Olhos do Ender e 16 Pérolas do Ender. Então, isso facilita o meu trabalho. Eu não vou precisar ir no Nether, derrotar Piglins, fazer toda uma burugacia pra derrotar Blaze e pra conseguir as Ender Eyes. Até porque o Mega Olhos já me dá Ender Eyes. Então, agora basta, galera, eu só ir atrás desse portal, né, mano? Além do Mega Olhos ser muito forte, né, galera? O Mega Olhos, ele é bem bizarro. Então, vamos seguir aqui o nosso caminho e a nossa jornada pra encontrar o portal do T-Ender. E, galera, pelo que tudo indica, o portal tá aqui nessa vila, né? Até porque se eu jogo, ó, tá indo pra baixo. Então, já não vou perder tempo e vou começar a cavar, né? Eu preciso encontrar esse portal antes que minha casa seja destruída. E eu não quero que minha casa seja destruída, né? Então, vou continuar quebrando aqui, ó. E vamos... Eu tô ouvindo barulho. Eu tô... Uff! Sorte que eu já tô como um alien. Esse Ender ali vai acabar comigo, galera, se eu vacilar. Vamos continuar descendo. Tomar cuidado. Bom, galera, eu tenho que começar a cavar com muito cuidado porque vocês viram que as cavernas estão cheias de monstros, né? Então, vou ficar cavando aqui só pra ver no que vai dar, mano. Tem que estar aqui embaixo, galera. Tem que estar aqui embaixo porque... Ó, 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 ó. O olho do Ender tava apontando pra cá. Agora só falta encontrar o portal. Já até sei o que eu vou fazer pra encontrar o portal. Vou dropar aqui, ó. Dropa, dropa. Ah, eu não tenho agora Night Vision. Eu vou ter que virar o Ale que tem Night Vision. Perfeito. O XLR8 tem. E agora eu posso ficar correndo aqui, galera. Até... Nossa, tá nascendo muito bicho. Mas então, agora pra eu achar esse portal vai ser bem mais rápido, creio eu, né? Até porque eu sou horrível pra achar esses portais, galera. Mas eu acho que com a velocidade do XLR8 vai ser uma ou outra. Ou eu vou ficar correndo que nem uma barata tonta, ou eu vou achar. E eu acho que tá mais provável pra eu não achar, galera. Sendo bem sincero. Ainda mais correndo aqui desse jeito e abrindo as portas assim, eu vou ficar dando volta aqui, galera. E não vou achar, certeza. Dois mil anos depois. Ufa! Finalmente encontrei, galera. Tá, agora vamos ter cuidado aqui pra colocar? Tá, vamos. Tá, eu tenho que colocar certinho, né, galera? Beleza. Mano, eu tô com medo de eu ligar isso daqui errado, galera. Eu acho que eu coloquei tudo errado. Ah, foi. Perfeito, então. Vou limpar meu inventário aqui. Até porque eu não vou enfrentar o Ender Dragon com a Raijato, né? Não tem como. Não tem... E nem é uma Raijato. É a XLR8. Cara, eu quero enfrentar ele. Eu tenho que utilizar um alien que voa e um alien que é forte. Eu acho que é um trabalho perfeito pro friagem. Beleza. Eu tenho picareta, tenho espada e tá tudo certinho. Eu posso vir aqui, ó. Quebro. E vamos subir de encontro com o Ender Dragon. Cara, eu vou tentar fazer a estratégia de quebrar todos os cristais primeiro. Cadê ele? Ah, tá ali. Tá, eu vou quebrar todos os cristais primeiro, galera. E depois eu viro, tipo, um alien mais forte, tipo um Ernomossauro. Ou um Quatro Braços. Pra enfrentar o Ender Dragon, cara. Eu vou utilizar um pouco da estratégia. Olha isso. Eu tô conseguindo acertar tudo. Até de longe, cara. A mira do Chris tá boa. Olha lá, vai acertar até aquele ali, ó. Toma. Tá, tá faltando poucos cristais agora. Tá faltando três? Opa, vem pra cima de mim não, Ender Dragon. Nossa, ele já tomou aquele dano, né? Olha isso, eu tô acabando com todos os cristais dele. Mais um ali. Acertei. Eu acho que foi todos, galera. Foi todos? Foi todos, foi todos. Beleza, já que foi todos. Me destransformo. Ai, uh! Virei o Chama, bem rápido. Tá, mas eu vou de Quatro Braços. Beleza, eu vou de Quatro Braços. Caraca, com esse Quatro Braços, moleque. Pego aqui o meu machadão de pilhagem. Você não vai fugir não, aliado. Você não vai fugir não, meu consagrado. Olha o dano que o Quatro Braços com esse machadão dá, mano. Que isso, moleque. Vem, molecote. Vem, molecote. Vem, molecote. Só mais um pouquinho, hein? Só mais um pouquinho eu consigo derrotar aqui o miserável. Vai, filho. Você vai descer. Ó, acertei no alto. Desceu. Derrotei. Derrotei, galera. Consegui derrotar. Boa, moleque. Derrotei o Ender Dragon, mano. Vou pegar todo esse XP aqui, né? Porque eu não sou bobo. Que agora eu vou conseguir usar o Allen X, galera. Eu vou ter XP e também passei do desafio do Béricos. Perfeito, molecote. Vamos voltar pro mundo. E agora eu posso simplesmente, galera, me transformar num Allen X. Vou passar aqui, ó. Já tirei o Allen X. Vamos vim pra página dele. Se liga, moleque. Estou aqui com o Allen X, mano. O único ruim é que ele fica meio lento no começo. Mas logo depois ele já fica com a velocidade normal. Mas agora que eu tenho um Allen X, eu tenho uma forma de tá protegendo a minha casa. Que no caso, galera, é eu subindo aqui, ó. E aqui no meu inventário tem, ó, Serena e também tem o Béricos. O porquê tem eles? Porque como eu tenho o controle do Allen X, eles sempre andam comigo. Eu não preciso mais ir lá com eles. Então eu vou tá deixando o Béricos aqui e a Serena aqui. Desse jeito, eu tenho a casa mais protegida do servidor inteiro. Até porque, rapaziada, não é simplesmente duas pessoas aleatórias, aliens aleatórias, não. É duas entidades cuidando da minha casa. Eu tenho simplesmente duas entidades cuidando da minha casa. Cara, desse jeito ninguém vai destruir minha casa. Bom, galera, mas antes de ir pra batalha, é óbvio que teremos o Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Adriel, que fez o Creeper Santástico. Caraca, Adriel, o seu desenho ficou incrível, hein? Teremos também o desenho do Wesley Silva, que fez o Crazy 1007 utilizando o Bill Mini Tricks. E esse desenho ficou muito lindo. Temos também o desenho sensacional do Nicolas, que fez o Fantasmático de Omniverse. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho, todos ficaram incríveis. Teremos também o Lavex Oficial, o Enzo Moretti Blocks Gamer e o Kate Nepp, que são membros aqui do canal. E antes de tudo, eu sei que vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? E essa resposta é bem fácil. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. E a primeira delas é sendo membro aqui do canal. Além de você aparecer em todos os Cantinhos dos Inscritos com placa exclusiva, vocês têm vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, spoilers, Adam Packs, Mod Packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui na descrição. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, Paint, tudo. O importante é você seguir no Instagram e mandar algum tipo de desenho. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos para a palavra do dia. Bom, galera, com o amor de Deus e na presença do Senhor, você sempre vai estar restaurado e saciado, pois o amor de Jesus restaura, o motiva, o sacia. Então é sempre bom você estar com o amor de Deus presente e com a presença do Senhor ao seu lado. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Bom dia, rapaziada! Tranquilone, rapaziadinha! Olha a Elza chegando. O que você quer fazer aqui na vila, meu mano? Não, você é sempre bem-vindo se não for fazer maldade, né? Mano, eu acho que já decidi aqui, já vi, né? E você já sabe de alguma coisa, né, Crazy? Calma aí, calma aí, que eu não tô te ouvindo direito, mano. Tô chegando aí mais perto. Não, o cara é alienchisa e açuda. Sai daqui, sai de perto, tá alienchisa aí, ó. Senão a tua casa vai ser explodida, hein, ó. Como assim explodir minha casa? É, eu acho que eu vou explodir hoje a tua calinha aí, feiosa, mano. Mas por que você vai explodir a casa dele, mano? Ah, mano, porque tudo foi culpa do Crazy, né? Ele falou pra você que recalibrar o Omnitrix e você recalibrou na minha casa, mano. A culpa não foi minha, mano. E não tem como explodir minha casa, porque tem duas entidades aqui em cima, o Béricos e a Serena, olha aqui. Tá bom, Crazy, tá bom. Então, ó, ó, só ouve o barulho da explosão, só ouve. Que barulho? Que barulho, né? Ô, tem uma massa cinzenta correndo ali, hein? Eu tô vendo uma massa cinzenta, mas eu não teve nenhum... É, o Radix, acho que falhou. O Béricos e a Serena protegeu. Acho que sua bomba não tá muito boa não, hein, velho? Não, então calma, deixa eu tentar de novo, ó. Um, dois, três e vai. Nada vai explodir, mano, só a casa feia aí. Não vai rolar nada não, hein? Ô, 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 Hebert! Ele explodiu sua loja, mano. Por que você fez isso? Eita, o plano já caduquei, mas acho que não tinha alguma coisa, mano. Não, você tá falando sério isso? Eu acho que o Béricos não deixou esse podia ali e sacou pra outro lugar. Ô, Hebert, eu vou deixar isso aí pra você. Faz o que você quiser com esse cara aí, mano. A culpa é sua, Crazy! A culpa é minha? Eu tentei proteger a vila! A minha loja! Eu sou seu cliente mais fiel... Calma aí, ele tá dando muita risadinha. Volta pra sua base. Ô, 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 ô... Ô, Hebert, eu sou seu cliente mais fiel, cara. Crazy. Por quê? Pra ser sincero, eu... Mano, eu considerava que isso poderia ter acontecido, por verdade, que eles não tá aqui mais. Tanto que eu até tirei minha Fênix, olha lá. Então, é verdade, a Fênix tá ali, cara. A culpa não foi minha, mano. Mano, não sei. Agora eu não sei de quem foi a culpa. Crazy, o plano vai continuar igual. Só que a gente vai ter que dar uma pelada, velho. Como assim dar uma pelada? Mano, calma aí um minutinho, Crazy. Eu tô com medo. Você não vai explodir minha casa, né? Nossa, mano. Não, 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 não. Ah, tem um alien X aqui. É um massa cinzenta? Você quer derrotar esse massa cinzenta? Mano, sai fora. Sai daqui, massa cinzenta. Usa o poder de Wither nele, que ele já derrota ele. Sai daqui, massa cinzenta. Eu sou devagar. Calma aí, eu vou te ajudar aí, mano. Faz ele voltar pra base dele. Eu vou fazer ele voltar pra base dele. Eu vou fazer ele voltar pra base dele. É difícil acertar esse verminho, mano. Ele fugiu. Não, ele tá aqui embaixo. Sério que você vai buscar ele na... Eu não posso ir na água. Pronto, voltou pra base. Cara, que susto. Eu achei que você ia fazer alguma coisa que a casa seja minha ou do bem 10 mil, velho. Crazy, o plano vai ter que continuar o mesmo, velho. Só que eu vou ter que dar uma pelada, hein. Qual a pelada? Eu vou ter que destruir sua base de Omnitrix. Minha base? Porque eles não tão confiando em mim, velho. Mas que base? Eu sei que você tem um lugar escondido, velho. Aonde eu tenho um lugar escondido? Eu não sei aonde, mas você sempre tem. Meus Omnitrix estão no meu inventário, mano. Tá vendo? Não. Tá vendo como é que é? Senão eu ia pedir pra você fazer uma. Sabe por quê? Minha ideia é a seguinte. Se você não tiver, você faz uma base. Você tem que esconder seus Omnitrix. E... Nisso, eu vou falar pro Rajin que sabe onde é. E eu mesmo vou explodir. Só que eu vou te avisar antes. Você tira e deixa só uns Omnitrix. Sim, e com eles vendo, né? Com eles vendo. Só pra eles ganhar confiança em mim. Porque, aparentemente, eles não confiam. Demorou? Pode ser. Perfeito, então. Então a gente faz isso, então. Eu tenho uma notícia boa pra dar pra você, cara. Ah, eu tô precisando, né? Porque escondido na minha loja de novo. Mano, a gente vai arrumar. Eu te ajudo a arrumar essa loja aí. Mano, como a culpa foi minha, eu posso refazer a sua loja, mano. Sério mesmo? Posso, posso, posso. Ó, se liga. Agora, ó o que eu posso fazer. Agora eu tenho o controle do Alen X, mano. E eu posso chamar o Bélicos e a Serena quando quiser. E colocar onde quiser, tá ligado? Caraca, rapaz. Então. Você gostou dele grandão, né? Agora ele, ixi, sai fora lá, ele. Enfim, Herbert. Eu vou reconstruir, então, sua loja. Eu vou ter que dar uma planada aqui. Vamos fazer isso, então. Eu vou fazer uma base. Vou fazer uma base bem grandona em amostra mesmo, tá ligado? E você explode pra eles acharem que estão arrasando, tá ligado? Beleza, Bélicos. Nossa, eu vou fazer uma da Super TNT, que é pra, tipo... Ou então explodou um Omnitrix lá, tá ligado? É verdade. Aí a gente atoa alguma coisa, tipo, pra você ver mesmo, tá ligado? Aham. Aí eu posso até, tipo, virar um Arnen. Você corre de mim. Eu tento correr atrás de você, só pros caras acreditarem, né, mano? Exato, exato. Tem que ser bem... Tem que ser muito bem atuado, velho. Demorou, demorou. Confia em mim, mano. Eu só não vou dar um tapinho em você, que senão já era, né? É, senão já era, não dá, não. Mas, então, Herbert. Olha aí, olha aí, olha aí. Até bom que eu testa a força aqui, ó. Dá um tapinho. Dá um tapinho, dá um tapinho. E aí? Nossa, três barras. Nossa, você tirou umas oito barras, meu irmão. Caracas. Mas eu tenho um regime bem absurdo, cara. Não, eu também. Ô, gostei desse relógio aqui, viu? Depois eu vou testar ele melhorzinho, velho. É bom você testar aí, ô, Herbert. Todos e saireira que eu quero testar a força do Alenx, morô? Demorou, então. A gente vê depois. É nóis. Bom, galera, que loucura. Pelo menos não consegui explodir minha casa graças ao Béricos e a Serena. O único ponto negativo é que explodiu a lojinha do Herbert. Coitado, mano. E ele falou que a culpa foi minha. Eu acho que a culpa tá tudo saindo em mim, galera. E eu não fiz nada. Mas, beleza. Uma coisa que eu quero fazer é testar a força do Alenx. E esse robô aqui vai ser excelente, galera. Ó, na mão, ele toma dois hits na mão. E eu quero ver aqui nesse meu machadão, cara. Porque se ele tomar mais de dois hits nesse mach... Se ele tomar um hit só nesse machado é que o Alenx é da hora. Ah, é dois hits também, galera. É dois hits. Bom, eu tenho esse Alenx que é muito poderoso. Mas, pelo que eu vi, tem vários e vários Alenx aqui no Homem-Inverso. Então, eu vou precisar, por favor, que vocês comentem qual é o Alenx mais poderoso de todos. Que eu vou ir atrás dele. Bom, mas pelo menos eu tenho controle 100% do Alenx no Minecraft.